E você falou igreja e Uberlândia, duas coisas que... É porque eu sou de família missionária, então eu morei um tiquinho em cada canto do país. Ah, é? E aí, com 12 anos, eu tava em Uberlândia. Você nasceu onde? Em São Paulo. Aí nasceu em São Paulo, pá, beleza. E já meu pai, uuuh, emoção para a estrada. Seus pais são missionários. E aí fomos. Aí você foi viver essa vida. Fomos pra sempre. Tamo indo até hoje, menino. Até hoje? Hoje eles... Não, se deixassem, meus pais estariam mudando até hoje, juro. Vai longe, vai longe. Mas a gente morou em bastantes lugares, assim. Foi uma delícia, sinceramente, né? Talvez nem tanto pros meus irmãos, porque eles estavam na adolescência. E aí, se mudar tanto e essa coisa da dificuldade de criar laços, né? Isso tudo nesse momento de... Onde a gente quer tanto pertencer, né? Na adolescência e poder ter esse lugar. De pertencimento. Meus irmãos sofreram. Mas eu era mais nova. Então, pra mim, era uma grande diversão, assim. Eu tava num lugar e, de repente, era um lugar completamente diferente. E a minha imaginação criava universos pra cada um desses lugares. E eu me diverti horrores. Eu acho que o único desafio que eu tive... Que foi grande, assim. Foi o bullying na escola. Porque eu era novata sempre. Pra sempre. Você tava sempre chegando num rolê onde todo mundo já tava formado. É, e quando alguma coisa, talvez, acontecesse ali, uma amizade, eu já tava indo embora. Puta, né? Então, isso rolou na escola. Mas, ao mesmo tempo, por estar nesse ambiente da igreja, eu fui muito acolhida em comunidade. Então, uma coisa acabou compensando a outra. Não precisava me bater, né, galera? Bateram? Bateram? Não, foi o bullying em cada canto do país. Você lembra de alguém? De algum nome? Eu lembro de vários. Ah, vamos falar deles? Vamos falar deles? Não, deixa eu contar uma história, então. Conta, por favor, vai. Tá. Uma vez eu tava fazendo uma live no meu Instagram, maravilhosa. Me preparando, talvez, pra um show. Não me lembro tanto. Porque, né, faz tempo. Sim. Mas, eu me lembro de ter entrado uma pessoa, assim... E aí, eu vi a fotinha pequenininha, míope, né, assim, na live. E a pessoa falou assim, Que é, a gente estudou junto. Amo você. Que saudade. A gente era amigo. E a pessoa fazia bullying comigo e me batia. Aí, eu não aguentei. Aí, eu olhei, assim, falei, Ai, amigo. Não dá 10. Uma hora dessa? Você falou na mesma hora? Falou? Falei na live pra todo mundo. E depois me senti péssima, porque aí... Não. Os fãs começaram a denunciar o perfil. Denunciar o perfil. O cara perdeu o perfil. Como se eu tivesse me batido ontem. Foi muito engraçado. Bom, mas... Mas, poxa... Muito obrigada, produção. Meter essa de amigo. Do nada aqui. Uma cerveja. Do nada, uma cerveja pra brindar esse brother aí que... Beijo. Tudo de bom. Mas, aconteceu. Eu já me encontrei com algumas pessoas. Assim, ou em show, ou porque... Enfim, a gente tá o tempo todo, né? Nessas loucuras, assim. Encontrei também uma vez num auditório de um programa de TV. E... Alguém fazia bullying? Sempre era alguém. Impressionante. Nunca era alguém. Uau, inesquecível fui pra essa galera. Puta, mas... E eles também pra mim. Mas por que tanto bullying, assim? Tipo, o que que... Ah, primeiro porque eu era novata. Eu acho que segundo por conta também de todos os códigos de vestimenta, né? Normalmente eu tava de saia por conta da igreja e mais fechadinha. E num momento onde tava todo mundo descobrindo como manifestar a própria personalidade. Então, ou eu era muito careta, ou... Não, eu sempre era muito careta. Mas, além de muito careta, também tinha coisa do... Eu precisava demais ser aluna da... Ou pelo menos tentar ser aluna da primeira carteira. Porque eu ia me mudar de lá. E essas matérias não iam coincidir. Havia lugares onde eu já tinha visto aquilo. Eu já tinha passado por aquela matéria. E eu via de novo e outros que eu nunca tinha visto sobre aquilo. E eu tava lá. Então, eu tinha essa consciência de que eu precisava prestar atenção no que tava acontecendo. Já que as relações não iam funcionar muito bem. E tudo bom. Por isso foi tão complexo, assim. Eu acho que essa questão, né? Da falta de... De jeito ali. De socializar. Mais... Mais essa responsabilidade de precisar absorver o conteúdo. Mais ser novata. Mais ter um estilo estranho, conservador. É um combo, assim. Não tinha como não... Não tinha como? Não ser alvo. Eu tava lá, tinha um... Um círculo vermelho na minha testa. Viu, galera? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Com vocês. Ok, vocês deram seus lábios. Aconteceu, é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.